Olá pessoal, bom, o nome do nosso podcast não podia ser diferente, foram 350 vídeos colocados no YouTube, onde a gente sempre começou aqui com essa apresentação oficial, né? Olá pessoal, meu nome é Samuel Dallelast, sou médico. Bom, acontece que essa nossa jornada aí de três anos e meio, quase quatro anos colocando vídeo toda semana, começamos com um vídeo por semana, dois, três, agora já está com cinco vídeos por semana aí, fez com que muitas pessoas nos solicitassem um podcast. Bom, como a gente está com tempo sobrando, não estamos fazendo nada à vida, quase não trabalhamos, não atendemos paciente em consultório, cá estamos nós trazendo para vocês então, mais uma forma de comunicação para falar, não só de saúde, mas para falar de estilo de vida, para falar de coisa boa, de coisa que faz bem para a saúde. Então, meu nome é Samuel Dallelast, sou médico que trabalho com medicina da saúde, voltado para a saúde, em reestabelecer a saúde, promover saúde e preservação, né? Prevenção de doenças. Bom, hoje então, estamos aqui nesse podcast número um com nada mais, nada menos do que doutor Fábio Gabas. Por que que eu escolhi esse cara aqui? Porque assim, dentro da minha história, dentro da medicina, onde eu me formei com aquela visão, a visão acadêmica, né? Onde a gente se torna aí um belo prescritor de medicamento para cada queixa, para cada sintoma, um remédio perfeitinho para calentar a dor, para calentar uma dor no estômago, uma insônia que incomoda para dormir, uma depressão. A gente trabalha muito bem com essa visão medicamentosa. Porém, algumas pessoas aí, alguns profissionais, alguns médicos foram cruzando meu caminho ao longo da minha vida e me serviram como inspiração para eu começar a pensar um pouquinho fora da caixa e começar, então, a abordar o meu paciente como um ser humano que tem conflitos, que tem problemas e que muitas vezes, então, essas doenças, essas queixas, sinais, sintomas, nada mais, nada menos, são repercussões de um corpo que está realmente apresentando aí um processo inflamatório de baixo grau, apresentando uma agonia, um sentimento ruim e começar a enxergar o paciente com essa visão foi o que fez com que eu conseguisse, então, trazer uma melhor qualidade de vida para o meu paciente. Bom, voltando aqui para não tangenciar o assunto, por que esse convidado de hoje? Por que o doutor Fábio Gabas? Por que desses médicos que passaram pela minha vida e me inspiraram a ser um médico melhor? Está aqui, então, o cara que não me inspirou, mas me inspira até hoje a ser um médico muito mais humano, que atende seres humanos. Fábio, quero começar aqui hoje, então, agradecendo você por ter pego um voo, saído de Catanduva, onde você é o rei, né? Isso aqui é o prefeito de Catanduva, é o melhor médico de Catanduva, é o cara que mais fez filho em Catanduva, é o cara mais famoso de Catanduva. Pegou o avião, veio aqui para Porto Alegre para prestigiar e não tinha como ser diferente, tinha que ser você no meu primeiro podcast aqui. Então, te agradecer, querido, obrigado, mas eu sei que você dá um dedinho para vir aqui visitar Porto Alegre, já é tua segunda casa, né não? Com certeza é minha segunda casa, porque você é a pessoa que hoje eu tenho mais contato, né? É o amigo mais presente em tudo, não é só como um profissional, como médico sócio, mas como amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que eu só tenho elogios mesmo para tratar. E, Fábio, eu viria até de barco, dava um jeito de vir de barco aqui para cá, porque o senhor falou que você está com tempo para fazer podcast, eu devo estar com mais, né? Porque eu venho até de barco, então você vê que o meu está sobrando. E eu, você me perdi fazer um comentário, eu acho tão legal que você fala, eu sou médico? Porque eu tenho vontade de falar, não, você está médico, há uns 20 e poucos anos você não era ainda, né? Dá vontade de falar para você para brincar, porque o que nós vamos falar é um assunto das coisas que nós vamos falar hoje aqui, é muito importante essa diferenciação, né? Da identidade do que eu sou e do que eu estou, né? Então, eu queria aproveitar essa brincadeira já para dar um gancho para a nossa conversa de hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito especial, porque você comandando esse diálogo aqui, nós vamos longe. Eu vou recomeçar, então. Olá, pessoal, meu nome é Samuel Dallelast e eu estou médico. Aí! Entre outras coisas que eu estou também. Muito bem, muito bem. Bom, Fábio, a gente já fez aqui diversas lives juntos, então o meu público, ele já conhece você muito bem, mas a gente está colocando esse podcast aqui para disseminar, para pessoas novas virem conhecer o nosso trabalho. Então, assim, vamos se apresentar aqui, né? Vamos. Vamos conhecer um pouquinho mais do Fábio Gabas, que inclusive, assim, o Fábio falou aqui, né? Além de amigos, sócios, porque nessa nossa jornada aí, nós acabamos decidindo unir a nossa medicina, que a gente entende que se completa, né? Com certeza. O Fábio define o nosso trabalho assim, ó. O Samuel é o cara da bioquímica, o Fábio é o cara da bruxaria, né? Mais ou menos isso. Até 10 anos atrás, né? Você falava que um médico falava de espiritualidade no consultório, ele é um esotérico, vamos queimar em praça pública esse médico. Não é um bom profissional, porque ciência não cabe, não mistura com espiritualidade, e hoje a gente vê elas totalmente convergindo, né? De maneira brilhante, muito bela, né? Muito bem. Então, quando a gente entendeu que nós juntos poderíamos somar forças para o nosso paciente ter um resultado melhor, nós, então, abrimos uma clínica da Levita, né? Clínica que está em São Paulo e que a gente se encontra semana sim, semana não lá, para fazer... Para matar a saudade, para fazer o bem para quem nos procura. Mas, assim, vamos lá. Eu quero que o pessoal conheça o meu convidado aqui. Primeiro lugar, quantos anos de formado na medicina? 24. 24 anos. Já 25 anos de formado, olha que beleza. Olha aí, é uma história... Eu formei com 12. Tá, muito bem. Bom, e assim, quando você entrou... Você tem pai médico, né? Sim. Pai que já fazia medicina. Então, quando você entrou na medicina, você já tinha uma... O que que o teu pai... Qual é a formação do teu pai? A formação do meu pai, que foi bem tradicional, aquele médico de USP, né? Ele formou Ribeirão Preto e fez cirurgia. Ele era um cirurgião, gastroenterologista. Mas ele foi migrando já enquanto... Ele estava na faculdade ainda há muitos anos. Ele estudou acupuntura, ele fez formação em acupuntura. E quando eu terminei a faculdade e fui para essa área integrativa, que na época não chamava medicina integrativa. Você fazia cursos, né? Fiz curso de medicina... De física quântica aplicada à saúde. Fiz curso de orto-molecular. Aquele bem tradicional que já existia nessa época. Curso de iridologia. Curso disso, aquilo. Então você vai juntando essas formações, entre aspas, complementares da época, né? Mas hoje existe essa base, essa bagagem chamada medicina integrativa, que integra tudo isso daí de maneira excepcional, né? Tá, mas a pergunta é... Quando você despertou para isso? Você estava... Eu não fiz a pergunta, né? Óbvio. Você estava fazendo medicina, você estava lá sendo treinado por médicos de cabelo branco, com autoridade, com títulos lindos, mestres, doutores, e falando para você que o que tinha que fazer era aquilo ali. Que não tinha outra forma de exercer medicina. Seja um bom médico, filho. Não vai partir para essas bruxarias. E quando que você começou a despertar para isso? No próprio sexto ano de faculdade. Eu lembro que no final do sexto ano, antes de prestar a residência, eu lembro que eu estava no meu quarto, e eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer, acho que eu nunca te mostrei isso, ou te mostrei, não sei, mas eu gosto de escrever espelhado. Eu escrevo do mesmo jeito que eu escrevo para frente, eu escrevo para trás. Não. E aí você põe no espelho, a gente pode fazer isso aí, depois a gente pode fazer até no papel aqui depois. E eu comecei a escrever espelhado, que eu gostava de escrever ao contrário, assim, depois você põe no espelho e você vê normal, né? E eu comecei a escrever justamente sobre isso, o que eu queria fazer como médico. Naquele momento eu tive uma inspiração, assim, puxa, eu vou cuidar da saúde, eu vou melhorar a qualidade do sono, eu vou melhorar a qualidade da nutrição, de tal, tal. Eu já comecei a escrever ali, bases, assim, de utilizando medicina natural, suplementos naturais, eu já estava descrevendo isso aí, sem saber que existia. Mas no meu coração fazia todo sentido, porque eu sempre, quando eu digo sempre, até por causa da minha família, todos muito ligados, assim, a treinamento mental, sempre fizemos cursos de treinamento mental, e, então, desde os 16 anos que eu sentava debaixo de uma pirâmide e fazia meditação de 40 minutos, uns 16 anos, né? Então, essa coisa do estudo da mente, entendendo a importância da interação mente-corpo, não fazia sentido pra mim a pessoa chegar, vir 10 pacientes com a mesma queixa, ah, tô com dor de estômago, e dar o mesmo remédio, ou meparazol, na época que era mais comum, né, por causa daquela queimação no estômago. Eu falei, mas escuta, mas, e o que que tá levando esse indivíduo a ter essa queimação do estômago? Será que é alimentação? Será que é uma intolerância alimentar? Será que é estresse? Será que é a flora intestinal que não tá equilibrada, né? Quer dizer, pra mim não fazia sentido você simplesmente dar um medicamento específico pra aquele sintoma, sem entender quem é esse paciente, o que que ele tem por trás. Tanto que a gente brincava, tinha até uma colinha que a gente fazia pra dar plantão em pronto-socorro, né? Chegava no pronto-socorro, já tinha colinha ali, então eu decorei até. O paciente chegou, atim, resprim, febrinha, febrona, dipirona, não sabe o que tem, e o medicor tem. E assim a gente mandava bala, nessa época, em pronto-socorro. Mas, claro que, não quero tirar a beleza e a importância da medicina convencional, tanto no meu aprendizado como médico, mas também a importância que tem de salvar vidas, que quando a pessoa manifesta uma doença, ela tem que correr mesmo pro uso de medicamentos, de cirurgia, de as terapias convencionais, que salvam vidas e são ótimas, não tem nenhuma crítica a esse modelo. O que nós estamos trazendo aqui é que é necessário complementar com essa individualização, que é pra onde está partindo tudo isso. E mais, o trabalho preventivo. Então, sempre fez sentido pra mim essa prevenção, esse cuidado com a saúde, como pra mim, mais importante do que somente cuidar da doença. Muito bem levantada essa historinha que você falou, porque isso eu falo muito pros meus pacientes. Eu falo, as pessoas me procuram muito porque elas gostam desse meu olhar menos medicamentoso, né? E aí quando chegam lá e entram no assunto, a gente tá conversando, eu falo, olha, eu adoro remédio, eu acho o remédio uma coisa maravilhosa. E é, e é. O problema é que o médico não sabe usar o remédio, né? Ele prescreve pra todo mundo. Hoje, por exemplo, eu prescrevo, claro que eu prescrevo. Eu dou estatina pra paciente? Eu dou estatina pra paciente. Agora, qual a diferença do Samuel de hoje e do Samuel de 10 anos atrás, lá quando eu trabalhava só em plantão? Eu prescrevi estatina sete vezes por dia. Hoje, tranquilamente, passa 30 dias, eu não prescrevo pra ninguém. Por quê? Porque eu primeiro faço todo aquele trabalho, emagrece o paciente, muda a alimentação, bota ele numa atividade física, bota ele pra meditar, porque o cortisol aumentado, aumenta o colesterol. Fez tudo o que precisou, não chegou no ideal e o ideal também, cada um tem um ideal diferenciado, mas assim, eu vejo que é um paciente que ele realmente, ele não pode ter o colesterol muito alto. Legal, depois de ele fazer tudo que ele tinha que fazer pra mudar, o que a gente chama de conduta modificável, eu dou pra ele, às vezes, uma, duas vezes por semana. Perfeito. Diferente de dar todo dia, entupir o paciente de química. Eu dou antidepressivo? Dou, dou. Três vezes por ano, eu prescrevo, cinco miligramas de fluxetina. Eu fiz tudo que pude, eu dei cinco hidroxetina, melhorei tudo. O paciente ficou melhor, mas não tá ótimo. Aí eu vou lá, e falo, pô, vamos dar uma inibidina na recaptação de 5 miligramas, diferente dos 40, 60 que eu prescrevi. Então, o remédio é bom, a gente só tem que saber usar ele a nosso favor, né? E a gente vai se perdendo, porque a gente aposta tudo nele. Primeira consulta, chegou, tá alto o colesterol, tá depressivo, vamos tomar remédio, entendeu? Então, isso é importante você ter falado, porque senão fica aquela coisa, né? Os médicos que são negacionistas, Não tem nada de negacionismo nisso, né? A gente procura fazer coisas que complementam o cuidado da saúde. O remédio, né? Você tá falando aqui que é bom, eu diria assim, se ele fosse realmente muito bom, ele chamaria remáximo, né? Não seria remédio. Então, assim, médio, né? Não, e se fosse ótimo, ele seria curédio, e não remédio. Ele não cura, ele remedia. Remedia, né? Então é o curédio. Mas quando necessário, ele é bom. Quando necessário. Vidas e tá aí pra ser utilizado, temos nada contra o uso de medicamentos, a questão é o que você falou. Antes de sair tratando sintoma pelo sintoma, é entender o que tem esse indivíduo, o que a gente pode fazer pelo estilo de vida dele, pra que ele melhore uma vez que, isso segundo a ciência, a gente sabe que é mais, mas segundo o mainstream, 85% das doenças são causadas pelo estilo de vida. É um número poderoso. É mais, né? E terceira causa de morte nos Estados Unidos hoje é remédio. Primeiro é infarto, segundo é câncer, terceiro é remédio. Ou seja, aquilo que é prescrito pra curar, já tá matando, né? E a gente sabe que, sabe a cascatinha toda, né? Começou com o omeprazol pra gastrite, dois anos depois, daí B12 tá lá em 200, aí tá depressivo, procura o psiquiatra, o psiquiatra pergunta, você toma algum medicamento? É, eu tomo o omeprazol. Ele nem faz relação com o omeprazol. Aí pergunta, você tá triste, não tá triste? É, mas tem alguma coisa acontecendo na tua vida? Quem é que não tem? Quem é que não tem? Aí, então, é isso aí, você bateu o carro faz duas semanas, agora... Deprimiu. É, deprimiu. Então, toma um remedinho. E aí, ele entra lá com uma paroxetina, o paciente fica impotente sexualmente, aí já tem mais um problema. Aí procura o cardiologista pra tomar um Viagra. Aí começa com palpitação, procura outro médico pra tomar um metoprolol. E quando viu, o cara tá tomando sete, oito medicamentos, e tudo começou com o primeiro mal prescrito, né? Mas... E o omeprazol aumenta 2,1 vezes o risco de câncer de estômago. Isso já é bem documentado na literatura, né? Mas ele não é chamado de protetor gástrico? Não, não tem nada de protetor. É vendido com protetor gástrico. Mas que duplica o risco de câncer de estômago. Mas eu tomo, porque quando eu li lá protetor gástrico, eu achei que eu devia tomar. Eu também li que a estatina é um protetor pro coração. Tô tomando também, porque tudo que protege não é bom? Bom, um bilhão de pessoas tomam a estatina no mundo hoje. Um bilhão. E o infarto aumenta a passos largos. Então, o que tá sendo feito não está funcionando. É, mas pra isso tem que ligar os pontos, né? Se você não avaliar isso, é igual falar assim, leite protege contra osteoporose. Aí você olha lá, os países no mundo que menos tomam leite tem os maiores índices de osso forte, né? É só juntar ponto, né? Mas é difícil, porque tá muito na cara. As coisas que estão na cara, a gente não quer enxergar. A gente sempre pensa, não, não pode ser tão fácil. E você falou uma coisa fundamental, que as pessoas precisam começar a acordar. Estamos vendo isso. Hoje em dia está bem escancarado isso. O perigo que é você ser refletido, refém do sistema. Porque existe um sistema, gente, não adianta a gente achar que não, ninguém é bonzinho. Você vai pegar uma indústria farmacêutica, ela precisa ter lucro, ela tem investidores. Então, não adianta a gente achar que o sistema, que é quem tem o poder, o dinheiro, como uma indústria dessa, que vai, quer ser boazinha. Não é boazinha, é lucro. Então, naturalmente existe essa força a favor de se diagnosticar doença e tratar com drogas patenteáveis. Isso aí é o sistema, ele é forte. Mas, bom, na década de 30, nós tínhamos muitas pesquisas na área de vitaminas, suplementos naturais. Era bem evidente, era 50%, 50%. Aí, na época, o Sr. Rockefeller foi lá e deu, na época, se eu não me engano, 100 milhões de dólares para as universidades médicas americanas com a condição de colocar alguém na diretoria lá dele. Que trocou, pôs tudo para correr, essas pesquisas ligadas a suplementos naturais, vitaminas, etc, estilo de vida, e focou 100% em medicamentos, diagnóstico de doença, com medicamentos patenteáveis para que a indústria vingasse nesse sentido. Então, é o momento de começar a questionar. É isso. Então, vamos unir o Lé com o Cré aqui. Espera um pouquinho. Se a gente está vendo que 3 em cada 4 que chegam infartados no hospital tem LDL menor que 100, quer dizer, baixo, 3 em cada 4, isso é um trabalho de 137.905 pacientes em 508 hospitais americanos de 2000 a 2006. 3, quase 75% que chegou infartado tinha níveis de colesterol baixos, normal, menos de 100 o LDL. Então, tem que começar assim, pensar, pera um pouquinho. Tem um sistema aí, mas deixa eu pesquisar, deixa eu me informar, vamos ouvir o outro lado. É o momento disso, porque infelizmente o que mais sai nas mídias, o que mais sai em massa, o que mais oprime assim, é um sistema a favor de lucratividade. A doença dá dinheiro, a saúde não dá. A saúde não dá dinheiro. O que uma pessoa saudável gasta? No máximo, uma academia e um personal. Aí você vai falar, não, mas o saudável, ele compra comida saudável, mas não é diferente do que compra comida, o imposto é o mesmo, para quem come o arroz branco ou integral, é o mesmo imposto, ou seja, não muda nada. Em relação a movimentar o dinheiro, a doença, a minha avó, a minha avó, por exemplo, faleceu ano passado, ou retrasado, ela ficou oito anos vegetando numa cama e os filhos pagando mais de 10 mil reais por mês, muito mais de 10 mil reais por mês, para manter ela viva. Ela ficou vegetando, fazendo cocô por um saco de plástico na barriga, xixi numa fralda, traqueostomia no pescoço, sondada e com um cuidador 24 horas por dia. Então, ali o que você gasta? Além da fralda, as bolsinhas de plástico, o cuidador, colchão piramidal, mais de 15 remédios. Então, era um custo que o saudável não gera esse lucro todo. Então, a doença precisa existir para que haja emprego. Olha um hospital, quanto emprego tem num hospital? Técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, administrador, pessoa que cuida da faxina, da limpeza, é muita coisa, é muito dinheiro. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa? Boa. Bora mudar o rumo dessa prova. Vamos sair desse paradoxo. É um paradoxo, o sistema é de saúde e todo mundo só ganha com a doença. Você falou enfermeiro, técnico, auxiliar, o médico, a indústria, a farmácia, o hospital, todo mundo ganha com doença. Como é que o sistema é de saúde se todo mundo só ganha com doença? Com a doença, com a saúde ninguém ganha. Ninguém ganha, então precisa trocar, precisa começar a ganhar com saúde. O plano de saúde, o plano de saúde, você procura ele para a saúde? Não, você procura quando está doente. Então, não é nenhum plano de saúde, é um plano de doença que você faz. Mas, a gente tocou aqui em alguns pontos, quando eu comentei também sobre o Meprazol, B12K, e a gente usou aqui em alguns momentos a palavra depressão. E a gente está falando de um cenário doente, estamos falando de doença, doenças que cada vez crescem mais, e com certeza absoluta, a depressão é uma das que encabeça essa lista aí de doenças prevalentes no mundo hoje. A gente avalia, bom, você é um cara que estuda números, você é uma pessoa que eu adoro conversar com você, que eu sempre saio atualizado. A nível de Brasil hoje, depressão, ansiedade, distúrbios do humor que acometem a saúde mental. A gente já chegou, será, nos 30, 40% de brasileiros cometidos por isso? Infelizmente, nós passamos um pouquinho, sabe? na verdade, os transtornos mentais, segundo a Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, 86% do brasileiro já apresentando algum transtorno mental, segundo a OMS. E depois da pandemia, houve uma piora significativa na qualidade emocional de mais de 50% das pessoas. Então, quer dizer, esses 14, 7 já pioraram, vamos pensar assim. Então, nós estamos falando de 93. E quem já estava mal, ficou pior. Ficou pior. Depois da pandemia, houve, porque a estratégia da propaganda da coisa foi muito terrorizante, então, isso abalou muitas pessoas. Bom, e assim, o que acontece? A gente observa passivamente como médico, algumas tendências que vão acontecendo e você com 24 anos de formado, com certeza, muita coisa já mudou dentro da medicina em relação a índices, a taxas, a epidemiologia, a gente observa isso. Por exemplo, obesidade é uma coisa que cada vez mais, depressão cada vez mais, doença autoimune cada vez mais. e existe uma conduta muito passiva por conta do médico, da sociedade médica, e assim, muitas vezes até um pouco negligenciável. A gente não faz o mínimo que deveria fazer para controlar esses números aí. Mas, falando especificamente aqui da depressão, eu acredito que um dos grandes erros, e vamos usar essa palavra erro mesmo, é achar que todas as, que a mesma doença, em pessoas diferentes, vai ter sempre a mesma causa. A gente fala de depressão, e como você mesmo disse, o que é feito? É prescrito um antidepressivo, não importa a causa que levou o paciente à depressão. Hoje, eu ouso dizer, eu brinco isso em algumas palestras que eu dou, que eu conheço poucas doenças que são unifatorial. A trombogeite obliterante, por exemplo, a gente sabe que é o cara, 100% de quem teve até hoje, fumava. Ou seja, está muito associado ao fumo. Mas, tirando, são raríssimas doenças que a gente sabe que tem uma causa unifatorial. A gente sempre tem que olhar as bases que levaram o paciente a adoecer. Num consultório médico, como você disse aqui, a gente lança a mão logo de uma prescrição, de um inibidor da recaptação de serotonina, alguma coisa assim, ou de serotonina e dopamina e tal. E a gente percebe que o paciente, alguns não melhoram, outros melhoram por um período, depois volta a piorar, tem que estar sempre trocando de remédio e tal. Então, assim, eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que ninguém entra em depressão, porque o corpo está sentindo falta de remédio. Porque parece que é isso que as pessoas pensam. Olha, já que você deve estar depressivo, porque o teu corpo deve estar sentindo falta de um medicamento químico. Não, a gente não entra em depressão por causa disso. A minha parte, dentro da nossa casadinha aqui, a minha parte, ela é sempre avaliar essa parte bioquímica, a gente já sabe, não é de agora, da importância do intestino em relação ao funcionamento pleno do cérebro e tal. Então, assim, eu sou muito mais desse lado da bioquímica, e o que fez eu começar a abrir meus olhos, e mirar em você, e falar, por favor, eu quero ouvir o que esse cara tem para dizer. Porque, assim, o teu discurso, a tua forma de estudar, a tua abrangência e conhecimento em relação ao funcionamento cerebral, fez eu entender que deve ter mais de 100 causas para depressão, se a gente fosse listar isso aqui, né? E, e assim, eu, como começamos aqui falando, agora eu sou sócio do Fábio lá em São Paulo, e eu participei do projeto da clínica, né? Com arquiteta, e propositalmente, eu quis ficar numa sala em frente a dele e pedir para tirar o isolamento acústico, porque eu queria entender o que esse cara faz dentro do consultório dele, eu queria copiar, eu queria entender isso. E assim, eu percebo que você, no teu consultório, usa 10 minutos da tua consulta para falar sobre intestino, sobre vitaminas e tal, e o resto você conduz o teu paciente a um novo olhar, uma nova ótica, que ele, ou limpar os óculos, né? Para enxergar o mundo com uma ótica diferente. Assim, você deve ter muita gente que te procura pela questão de tratamento, não vamos falar só depressão, ansiedade também, que são as duas maiores alterações de humor que a gente encontra hoje, né? Mas assim, vamos lá, Fábio, de uma certa forma, não é, a pergunta não é, é qual, e sim quais os pilares que você encontra hoje na sociedade, nessa nova forma de viver a vida, porque a gente está numa sociedade que está transitando para uma coisa meio perigosa, né? Quando a gente ouve falar agora em metaverso, a gente pensa, adolescente agora vão viver num mundo virtual, se a gente está migrando para uma coisa perigosa, e já viemos dessa, já estamos migrando há algum tempo, né? O que você aponta hoje que são os maiores problemas sociais que levam as pessoas a apresentar sintomas depressivos? Muito bom. Precisa de quanto? Pessoal, 5 horas, 6 horas aí, de estúdio? Tentar resumir em 3 horas. Bom, essa pergunta é muito interessante, e essa coisa do metaverso, você falou interessante, porque o pessoal está buscando virtual, mal sabem, essa turma, que nós já vivemos no virtual. Então, estão no virtual do virtual, como é difícil querer encarar a realidade, o real está dentro de si, e como é difícil olhar para dentro, você quer olhar para fora e melhorar fora, só que fora é reflexo do que está dentro, e isso tem até um pouco a ver com a resposta da sua pergunta, porque, bom, se a gente está vendo que quase 90% da população em nível, algum transtorno mental, essa tal de mente tem algum problema, e de fato a mente, ela mente, se ela fosse só boa, ela chamaria, diz a verdade, ela chama mente, e é muito interessante, porque, esse grau intelectual humano, que nos diferencia, inclusive dos animais, é algo muito positivo, isso determina um processamento mental diferenciado, com intelecto, com autoconsciência, sem dúvida, a gente se diferenciou muito do animal, essa mutação, que gerou a raça humana, já há mais ou menos 250 mil anos, onde emergiu o gene, o Fox P2 da fala, os genes que determinaram 40 mil células nervosas no coração, para que esse coração pudesse ser capaz de sentir e conectar mais, capaz de empatia, de cantar, isso aí realmente foi um grande salto na raça humana, e esse processamento mental, muito interessante, só que esse processamento mental, ele, em momentos como o que nós estamos vivendo, ele tem um lado perigoso, por que que acontece, é assim, existe um sistema, no nosso cérebro de funcionamento, chamado sistema default, que é um sistema padrão, que tem a ver com linha média de córtex perfrontal, cingulado posterior, amígdala, são estruturas do nosso cérebro aqui, que quando você tem, que é o que nós estamos vivendo hoje, riqueza de informação, imagina, hoje nós temos riqueza de informação para todo lado, você tem informação bombardeando o planeta, nós temos, se eu não me engano, o que nós tivemos de informação, do início de 6 mil anos atrás, até 2003, tudo isso de informação, hoje nós temos a cada dois dias, então assim, é uma coisa impressionante, o volume de informação, e quando existe riqueza de informação, existe no nosso, no caso humano, pobreza de atenção, então o ser humano hoje, ele tem pouca atenção, e essa pouca atenção, hoje o ser humano vive com meia dúzia de caracteres, é tudo abreviado, respostinha rápida, difícil pegar alguém que quer ler um romance de 1300 páginas, você quer ler uma notícia, que você lê lá em alguns segundos, rapidinho, já passa para outra, já passa para outra, já passa para outra, como se assim, eu não aguento o presente, ninguém está conseguindo viver no presente, você está sempre, ou o próximo, o próximo, o próximo, ou ai como era, como foi, que não sei o que, prisão no passado, ou prisão no futuro, menos no único tempo que existe, o presente, e esse modo de funcionamento automático, coloca as pessoas no centro do universo, e o universo de problemas girando em volta, então é, olha como é que vai ser no meu trabalho, será que agora vai ser mandado embora, será que minha empresa vai vingar, será que meu filho vai, será que isso vai acontecer, será que, é tudo um será, um será, um será, e a pessoa esquece que, mais de 90% das preocupações, não acontecem, estatisticamente falando, mas então, esse processamento mental hoje, colocou o ser humano, num beco, onde ele está acuado, como se tivesse um predador, a cada esquina, como se assim, a pessoa hoje, você vê pessoa com dois braços, duas pernas, trabalha, tem uma casa, é assim, lutando, pela sobrevivência, como se, não sei se vou conseguir, e pessoas que você vê que tem inteligência, tem tudo, mas, o ser humano vem sendo programado, por essa riqueza de informações, e algumas verdades, entre aspas, porque não são verdades científicas, que deram suporte à sociedade tal qual ela se apresenta, desde Newtoniana, que tudo era aleatório, que tudo é determinado, assim, um, dois, três, quatro, quer dizer, existe uma outra razão, além dessa Newtoniana, e o Newton dá essa impressão, de tudo ser aleatório, você tem uma questão, de Darwin falar que, era luta pela sobrevivência, que vence o mais forte, você tem um modelo, então, de competição, e hoje a ciência está mostrando que não tem nada aleatório, que tudo tem uma ordem, existe uma razão ordenada para tudo que acontece, nesse palco da vida, hoje a gente sabe que o que existe é abundância, hoje a gente sabe que o universo todo, ele é movido por cooperação, desde a fecundação do espatozoide com o óvulo, que se achava que era um processo de competição, que chegava lá o mais forte, e na verdade, por campo eletromagnético, já se determina, no início ali da ejaculação, qual o espatozoide que tem ressonância eletromagnética com aquele óvulo, os outros vêm junto para facilitar, para aquele um entrar, então é sempre cooperação no universo, não tem nada de competição, nós estamos vivos aqui hoje, porque há 2,6 bilhões de anos atrás, quando só existiam seres de unicelulares, seres de uma única célula, o meio ficou hostil, em termos de alimentação e toxinas, a única solução que essas bactérias, esses seres unicelulares tiveram para sobreviver, foi se unirem, unirem formando colônias multicelulares com especializações, e quando você une, aquele grupo unido, emerge uma consciência maior do que a soma das consciências de cada um, então toda vez que há união, emerge uma consciência maior do que daqueles seres que estão se unindo, então a grande sacanagem, a grande malandragem, que a gente pode fazer para prosperar, não é essa malandragem do passar perna, do espertinho que quer levar melhor, ao contrário, é servir, é se unir, essa é a grande malandragem, então essas verdades de escassez, de competição, de selva de predadores, associada a essa riqueza de informações, trouxe o ser humano hoje, a um modo de operação, que é inevitável, ele não ter algum transtorno mental, uma ansiedade, e 24% dos ansiosos acabam ficando deprimidos depois, mas até se esquece, então é uma bola de neve ali, rodando porque as pessoas não tem paz, não vivem no presente, vivem ou no passado, excesso de passado e depressão, excesso de futuro e ansiedade, e as pessoas ficam presas fora do presente, e a mente bombardeando, que a vida é isso, que a vida é aquilo, que será que vai dar, não sei, então, essa tendência negativa do cérebro, de prestar mais atenção no que pode dar errado, no que não está legal, que é o que o ser humano vive, hoje você conversa com uma pessoa, que passou um dia com 100 experiências, 99 boas ou neutras, e uma negativa, qual é que marca o dia? Qual é que ela vai te contar? Qual é que ela vai te contar? Ela vai te contar só, gente, você não sabe o que me aconteceu, e sempre o problema dela é o maior, resumindo, esse foco, essa tendência do cérebro de armazenar, registrar, relembrar, utilizar, mais as experiências desagradáveis, acaba criando o chamado memórias implícitas negativas, o cérebro fica repleto de memórias, um banco de dados, de memórias negativas, então hoje a maioria, 90% da população, que estão em níveis de estresse crônico, que tem algum transtorno mental, são pessoas que tem memórias implícitas, predominantemente negativas, derivadas do medo, e isso, o que esse banco de dados, o que essas memórias implícitas fazem? Elas determinam a lente com que você vai ver a vida, então por isso que as pessoas, se eu olhar para um copo com água pela metade, vão falar, esse copo está meio vazio, e raríssimos vão falar, não, está meio cheio, porque tem um predomínio de memórias implícitas, positivas, derivadas do amor, gratidão, alegria, então o que está faltando para o ser humano, realmente, é entender esse funcionamento mental, e é por isso que eu dedico uma boa parte da minha consulta, para mostrar como funciona essa mente, para a pessoa entender que ela é nesse automático, ela deixa a vida me levar, nessa assim, acordo, trabalho, pago as contas, quer dizer, presa somente no aspecto horizontal da vida, ela está meio que condenada a ter transtornos mentais, a não ser que ela desperte, e coloque um ingrediente fundamental na sua vida, que é a atenção plena, é aprender a estar presente, aprender a definição de mindfulness, que vem do sati, do sânscrito, que é presença total, aquela atenção total, no momento presente, no estado de aceitação, essa entrega, essa confiança, então a prática desse estar presente, vai fazer com que você, inclusive, olhe para esse processamento mental teu, e na hora que ele vem, aquele monte de pensamento problemático, você tem a condição, através da atenção, de modificar, de não resistir a esses pensamentos, e eles passam, e você começa a ter um maior controle, sobre os seus padrões de pensamentos e emoções, então o que falta para o ser humano, não vou entrar em tantos detalhes, porque isso seria aulas e aulas, para explicar o que pode ser feito. Não, isso vai ser o curso, isso vai ser o nosso curso. Ah, é verdade, sabia que podia falar aqui? Não, pode falar tudo, mas não precisa contar, não precisa, vamos ter um curso aqui pessoal. Vamos ter um curso, que estamos gravando, com essa somatória, um infoproduto, que vai ser o fim da depressão, ensinando isso, que o doutor Fábio está falando, até porque assim, deixa eu só fazer um gancho aqui, do que você falou, você falou assim, quando a pessoa entende, que ela tem que deixar ir, e se entregar, olha a importância disso, como você mesmo disse, 90% das coisas que você se preocupou, não vão acontecer, então assim, você tem 10, no teu dia você se preocupou com 10 problemas, que você acha que vai ser problema, 1 acontece, 9 não, então assim, você já se preocupou à toa, e esse 1 que vai acontecer, quando você deixa e aceita, você entende que aquilo tinha que acontecer, e ia acontecer, independente do teu estresse, da tua depressão, do que fosse, entendeu, só que muitas vezes, aquilo que tinha que acontecer, você demora anos, para entender, que foi o melhor para você, naquele momento, era o que tinha que acontecer, para um futuro, para no futuro você entender, mas isso tudo, é muito fácil Fábio, é fácil demais isso, porque agora acabei de entender, eu vou para a minha vida, e eu vou aplicar isso, barbadinha, facinho, não é, por que que sendo, tão fácil, as pessoas não conseguem, porque, isso é igual uma palestra motivacional, você motiva a pessoa, ela sai de lá feliz, quanto tempo dura isso, aí vem, a expressão que você me ensinou, e que eu carrego comigo até hoje, vigiai, e orai, porque isso, a motivação, ela é como um alimento para o cérebro, e como toda alimentação, você não nutre, você não come uma vez só, você se nutre todos os dias, você tem que se manter nutrido, exatamente, então, é um desafio, diário, eu que tenho aprendido, convivendo contigo, ouvindo suas palestras, muitas vezes, eu participei das mesmas palestras, porque tem muita coisa, que é bom ouvir três vezes, é bom, e assim, tem sido um desafio para mim, e eu tenho tentado, ser um replicador, do conteúdo que você me passou, tento replicar isso para os meus pacientes, transmitir, e é o que eu ouço de todos, doutor, é fácil falar, o difícil é fazer, então, essa é uma tarefa, que a gente precisa, a gente precisa carregar ela, entender a importância dela na nossa vida, porque, quando você perde, a tua percepção de presente, você perdeu quem você é, você perdeu a tua felicidade, a tua plenitude, a tua condição de bem-estar, como é clichê, mas a gente já ouviu várias vezes, pensar no futuro, ansiedade, pensar demais no passado, depressão, e viver esse presente, que a gente sabe, que é o grande desafio, é o que faz com que você tenha, condição, de sorrir, de aproveitar a vida, de curtir a família, de viver na plenitude máxima, que essa palavra pode significar, bom, lindo tudo isso que você falou, agora, deixa eu te falar uma coisa, que você estava ali comentando, eu estava aqui pensando numa coisa, que eu li esses dias, deve fazer o que, não tem um ano que eu dei uma lida, e nem sei se você também sabe disso, porque é novidade, mas, tem uma técnica agora, que está sendo usada, tem algumas pessoas que estão, alguns testes no mundo aí, e que tem mostrado, ainda não está bem claro para a ciência, e tal, mas tem mostrado, que algumas pessoas se beneficiam, não sei se você já leu meditação, alguma vez você já ouviu falar, já ouvi falar nisso aí, já, é uma técnica né, é, nova, é um troço meio esotérico, medita, como é que é, medita, ação, ação, meditação, meditação, isso, já ouvi falar, já ouviu falar né, não acredito muito, não né, eu acho que não, porque isso é coisa de bruxo, quando o médico falava isso, 10 anos atrás, ele era visto como realmente um cara estranho, falava só, não vai naquele médico lá, que ele é estranho, manda você meditar, é, só que hoje, se botar no PubMed ali, quantos artigos científicos eu vou encontrar, mostrando o benefício da meditação, para a ansiedade, para a depressão, hoje muitos milhões, você vai encontrar, porque, são grandes neurocientistas já falando disso, né, Richard Davidson, Daniel Goleman, que fazem muitos livros juntos, né, o pessoal da psicologia positiva, né, a Barbara Fredrickson, a Sarah McKee, o Seliman, tem uma galera aí, muito poderosa, né, que trabalha com neurociência, e já estuda esse funcionamento do cérebro, então, respondendo a tua pergunta, quer dizer, é muito fácil falar, mas, e para fazer, na verdade, não é fácil não, é difícil, é simples, é simples entender, é simples, mas não é fácil, por que que não é fácil, porque, o cérebro, ele gosta do que é familiar, com o que ele tem familiar, se ele tem familiaridade com o estresse, se você tirar o estresse desse cara, ele deprime rapidinho, porque como, ele está acostumado àquela correria, o cérebro gosta do que é familiar, e às vezes o que é familiar, é até doloroso, né, você vê a dificuldade, que é mudar de hábito, um hábito que faz a pessoa passar mal, faz a pessoa ficar obesa, faz a pessoa ter risco cardiovascular, etc, e você, difícil, você convencer uma pessoa a mudar um hábito alimentar, por que? Porque aquilo é familiar para ela, hábitos mentais, mesma coisa, o familiar é estressado, o familiar é preocupado, o familiar é, é vibrar no medo, o familiar é vibrar na solidão, é vibrar na, não sei, né, deixado de lado, quer dizer, essa carência, então, o cérebro, ele tem padrões, e quando você quer introduzir um hábito, que vai mudar esse circuito, por mais que seja uma mudança, que vai tornar a vida dele bela, maravilhosa, muito mais saudável, existe uma resistência natural à mudança, porque a tendência do cérebro é automatizar tudo, e ele bota para correr aquele tape lá, daquelas crenças, daqueles programações, daqueles condicionamentos, daquelas verdades, e toca play naquilo lá, então, por isso que eu falo, as palavras do grande mestre Jesus, que disse, orai, vigiai, orai é meditar, onde você para, traz foco para um ponto, e pratica esse exercício, do trazer o foco para o ponto, e o vigiar é essa atenção, é o estar, olha meu cérebro de novo nesse padrão, olha meus pensamentos assim de novo, se as pessoas simplesmente transformassem fatos agradáveis, por exemplo, quer ver um fato agradável, na hora que eu te encontrei hoje, você entrou lá na sala, foi lá, fez a gentileza, pegou minha mala, levou, perguntou, foi um fato, agora, eu posso transformar esse fato, numa experiência, na minha mente, é só eu trazer esse fato na minha cabeça, dali do teu encontro, que legal, reencontrei Samuel, estou aqui em Porto Alegre, transforma isso numa experiência, quer dizer, eu dou peso para isso, que legal, que coisa boa ter amigos, poder viajar, pegar um avião, essa abundância de poder, poxa, sair, pegar um avião, e vir bem aqui para cá, encontrar amigos, poder bater papo, falar de coisa boa, quer dizer, eu transformo o fato numa experiência, são memórias implícitas boas que eu estou criando, e se eu diante de uma emoção negativa, que vem durante o dia, vamos supor, a preocupação com tal coisa, o voo atrasou 10 minutos, pronto, isso é o maior problema do mundo, se atrasar 10 minutos, eu pulo do avião de cabeça, eu não aguento isso, mas enfim, vem uma emoção negativa, o simples fato, de eu falar, olha essa emoção negativa, quer dizer, eu não luto contra, porque não tem como lutar contra o que vem, você não tem controle sobre os pensamentos e emoções, mas o fato de você reconhecer, é o vigiar, olha essa emoção negativa, e eu imediatamente trago essa experiência positiva, lembrar do nosso encontro, lembrar do encontro com a minha filha, um beijo da minha filha, uma cartinha que ela me escreve, um passeio com a minha esposa, enfim, eu trago as emoções positivas, que naturalmente é um antídoto para essas emoções negativas, e eu estou mantendo o meu cérebro vibrando nas memórias implícitas positivas, então naturalmente é a minha lente para ver a vida, minha lente para perceber as coisas, naturalmente mais positiva, eu mais otimista, mais alegre, mais confiante, porque meu cérebro é treinado, olha, pensamentos positivos hoje garantem pensamentos positivos amanhã, pensamentos negativos hoje garantem pensamentos negativos amanhã, tem um trabalho que mostra que um simples episódio de uma depressão maior, um simples episódio de uma depressão maior, já molda o cérebro para que haja repetição desse padrão depressivo, um único episódio, de tão poderoso que é esse aspecto negativo, então é nosso dever zelar para tantas bênçãos, tantas coisas boas que a gente tem para agradecer durante o dia, deixar isso viva na nossa mente, como um antídoto para esse natural tendência negativa do cérebro. Mas um episódio maravilhoso não molda o nosso cérebro para mim. Não, tem que ser mais contínuo, tem que ter mais vezes. Por quê? Precisa de bem mais vezes o positivo. Por quê? É tendência negativa. Por quê? Teflon? Ah, sim, segundo o Rick Hansel, Adoro essa expressão que o Fábio usa. O Neurocindista Rick Hansel, um queridíssimo, ele diz que o cérebro é um teflon para as boas experiências e velcro para as más experiências. Isso como parte da tendência negativa. Isso define tudo, né? A gente tem uma coisa maravilhosa que acontece no dia, eu fico feliz meia hora. Depois também passou, né? Aí você chutou o minguinho na quina do abajur, que aliás é feito para chutar o minguinho. Feito. Feito para isso, né? Tudo bem, eu usei um exemplo errado porque a dor vai ficar te lembrando, mas vamos ao outro exemplo. Eu bati o para-choque do meu carro, raspei na garagem, saindo de casa, porque eu saí com pressa, né? Saí com pressa e aí dei aquela raspadinha. Eu acho que eu vou ficar 10, os próximos 10 dias, quando eu passar no meu carro, eu vou parar a poliáquia lá e vou ficar, por quê? Porque eu saí correndo, se não tivesse botado soneca no telefone, saía 10 minutos antes de casa, não estava com pressa, não tinha batido, né? Isso aí chama-se segundo dardo de Buda. O nome disso que o senhor está falando? Segundo dardo. Dardo de Buda. Conhece essa história? Não. O Buda dizia assim, que a vida nos dá problemas, dificuldades, momentos de dor, que é inevitável. Dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Depois você conta a equação. Eu quero a equação depois. Vamos colocar isso no curso. Eu acho que é legal colocar isso no curso, né? Dessa forma. Mas enfim, ele dizia assim, que a vida nos dá, então esse primeiro dardo é uma dor. Pô, ralou o para-choque no pilar. Então, é um dardo que a vida nos dá. E aí, uma conduta mais elevada em termos de consciência é, puxa vida, ralou mesmo. Então, o que tem que fazer? Bom, vou continuar meu trabalho aqui. Segunda-feira eu vou ligar para... Seguradora. Seguradora. Ou vou levar lá no fulano, que é o funilheiro lá, e ele mesmo, deixo lá o carro, fico com o carro da minha mulher, ou fico de Uber aqui, depois pego. Beleza, né? Agora, o que o cérebro faz? Ele fica jogando o segundo dardo. Por que eu não pus o despertador mais cedo? Por que? Ah, se eu soubesse, eu não tinha parado o carro nessa vaga. Olha, por que eu não prestei atenção na hora que eu ia ter coisa? Olha, por que também que eu tinha que sair? E fica jogando dois, três, dez mil dardos em cima de si próprio, que é esse modo de operação do ser humano, né? Ele chama isso de segundo dardo de Buda, que é a razão do sofrimento. Porque o sofrimento, ele é a equação. Dor vezes resistência. Então, dor é inevitável. Ela acontece. A dor, ela é inevitável. Muito bem. Se a dor, ela é grande, mas você tem pouca resistência a ela, quer dizer, existe um sentimento de aceitação naquela dor, o sofrimento tende a ser pequeno, porque a resistência é baixa. Agora, se eu tenho até uma dor pequena, mas muita resistência, o que é, eu vou ter um sofrimento grande. E aí você pega pessoas que geralmente não tem muito para fazer e por causa de um probleminha, sei lá, que o cachorro fez cocô, não sei aonde. No tapete. No tapete. Estragou o mês. Ela vai descarregar em cima da empregada, descarregar em cima do marido, porque é assim, é o fim do mundo. Quer dizer, então, a dor é pequena, mas uma resistência ao que é gigante gera um sofrimento grande para você e para os outros. Então, essa é a grande sacada desse VGI é justamente a gente ter aquela coisa dentro da gente. Olha, tudo tem uma razão de ser. Se é o que é, já aconteceu. Então, praticar a aceitação faz com que você deixe de reagir, porque quando você resiste, reage. E quando você aceita, você responde com inteligência. Então, responder com inteligência é onde você, no estado de aceitação, permite que áreas do cérebro como o córtex prefrontal, o cingulado anterior, elas tenham uma capacidade de fazer downloads dessa grande consciência cósmica. Então, você se torna mais criativo, com mais intuição, com mais inteligência, com mais articulação. Então, a resposta, ela vem com a inteligência do cosmos. Quando você está no estado de aceitação, de espaço, olha, aceito, é o que é, então tudo é como deve ser, eu aceito. Agora, eu vou responder. Agora, quando você resiste, naturalmente, ao resistir, persiste, porque você fica segurando aquela dor ali, com aquela persistência, com aquela resistência que você tem, e você reage. E reação significa usar os seus mesmos elementos limitantes que levaram àquele problema, que trouxeram aquela dor. Então, você perpetua o ciclo, porque reação é usar os mesmos elementos de consciência que levaram você àquela dor. É pisar no prego e não tirar o pé. E não tirar o pé. Deixa o pé ali. Deixa o pé ali e querer que saia a dor. É, não responder à dor do prego. Bom, mas aí você trouxe fisiologia do cérebro e trouxe a região do córtex pré-frontal como uma região onde a gente tem uma coerência maior nas atitudes e tal. Então, tentando traduzir aqui, tentando mastigar e tornar palatável para o nosso público leigo, onde a meditação entra? Por que meditar faz a gente ter esse nível de consciência maior? O que acontece no nosso cérebro para isso? Várias coisas. Inicialmente, eu falei para você, você deve lembrar, o pessoal vai lembrar aqui, que um dos elementos desse terror é uma área do cérebro chamada amígdala, que a amígdala é o sino que toca procurando o problema em tudo. Que não tem nada a ver com a amígdala da garganta. Não tem nada a ver. Nós temos também amígdala no cérebro. Isso. E essa estruturazinha pequenininha no centro do cérebro, ela fica tocando terror. Ela fica, olha, ela vê lá uma pedra e fala, acho que é um leão, corre. E é uma pedra. Porque antigamente, na selva, se você vê uma pedra que parece com um leão, é melhor você correr achando que é um leão mesmo sendo uma pedra do que você ficar achando que era uma pedra e era um leão. Até porque tinha leão antigamente, perto de casa. Mas hoje não tem esse predador em cada esquina, então é totalmente desnecessário esse terror que a amígdala está tocando, porque nós estamos condicionando a amígdala a ser assim. É, vamos dizer assim, a amígdala é o que fez você estar vivo aqui. Sim. teus ancestrais sobreviveram por causa dela. Foi importante, foi ótimo. É o que eu disse, a mente trouxe o ser humano até os dias de hoje por causa desse processamento mental. Hoje, com o atual panorama, a mente está gerando mais problemas. Então, é o momento da gente sair dessa estrutura da identificação da escravidão da mente e se tornar super mentais. Quer dizer, você observar a sua mente funcionando. Você vê um animal, ele tem uma estrutura submental, então ele não sofre igual o ser humano. Não sabe que vai morrer. Ele não sabe que vai morrer, não sabe que vai faltar comida, ele devem desodir. Qual o leão que pensa assim, será que amanhã eu vou ter caça? Será que o mês que vem eu vou ter caça? Ou o bisão lá que os leões atacam, aí ele escapa daqui, cai no chão, morde ele, levanta e consegue escapar, sai todo machucado. Você acha que ele vai pra casa? Senhor, por que eu? Tinha tanto bisão lá, por que eu? Eu sou um bisão fiel, nunca traí minha bisoa e nunca fiz mal pra ninguém. Sou um ótimo pai. Nem como bichinho, eu sou como planta. Ele não está nem... Mas foi, sobreviveu, ele vai pra casa. E se infectar, ele morrer, morreu. Ele não fica nesse processamento mental do ser humano. Mas ele não pensa, ele não olha pra ferida e pensa, será que vai infeccionar e eu vou fazer uma sepsis e vou morrer? Ele não pensa. Não, acho que não. Acho que ele não sabe disso. Ele é submental. Olha que feliz que é esse bicho. Feliz da vida. Tanto que teve um grande mestre, que se o nome desse grande mestre, que se iluminou, e ele conta, sabe como é que eu me iluminei? Ele fala, olhando um gato observar um rato. Porque é como se ele conectou com o gato, naquele olhar do gato, assim, passivo, presente. Ele vendo aquela presença, aquela entrega, aquele viver o que é, ele se iluminou. Então, nós não devemos ir pro lado submental do animal, mas devemos sair do mental, essa identificação com o processamento mental, como se fosse você, que é o ego, ir pro supermental, onde você observa, onde você tem ali aquela postura do testemunho do processamento mental e com isso mais controle, porque você não é mais refém, você não está identificado. Então, você usa o seu processamento mental para as coisas que têm que ser utilizadas, mas sem se identificar. Então, é isso que nós estamos falando da meditação. Só para voltar. Só para voltar no assunto, que a meditação nada mais é... Primeiro, falamos da amígdala. Aí, voltando na amígdala, uma das áreas que são muito hipertrofiadas na meditação, e é por isso que a meditação aumenta a memória, é o hipocampo, que é a região do cérebro, chama hipocampo, que é responsável pelo armazenamento de informações de memória de curto prazo. E o hipocampo, ele inibe a amígdala. Então, quando você medita, você tem em poucos dias já uma certa inibição da amígdala que permite você não ficar naquele terror que normalmente fica. O que mais? Você muda toda a dinâmica de produção de neurotransmissores, aumenta violentamente a produção de dopamina, serotonina, ostocina. Proteína BDNF. O BDNF, o Brain Derived Erotropic Factor, que aumenta o número de neurônios no cérebro, especialmente a região de hipocampo, estriato, que são áreas de mais neurogênese, e subventricular, a região próxima do nervo óptico, bubofatório. Então, essa neurogênese acontece, ou seja, melhora a longevidade do teu cérebro, proteção contra a perda de memória ligada ao envelhecimento, demência como Alzheimer. Você tem ali ação no córtex prefrontal, que é o juizão. O córtex prefrontal, além de ser uma área responsável pelo foco, por criatividade, visão estratégica, articulação mental, além dele ter essa propriedade, então o córtex prefrontal mais desenvolvido traz para você muito mais condições de viver com alegria e sucesso, você aumentando esse foco, essa dinâmica toda do córtex prefrontal aumenta o juizão. Porque todo aquele processamento emocional que nós temos, que te impulsiona, impulso de uma tentação, impulso de comer uma coisa que não deve, impulso de usar uma droga de sexo ou disso ou daquilo, quer dizer, esses impulsos naturais do ser humano, que estão presentes ali no sistema límbico, no sistema emocional, ele, quando o teu córtex prefrontal está em coerência, ele tem que passar pelo córtex, e o córtex filtra, fala, não senhor, você não vai comer essa porcaria de jeito nenhum, você está louco, hoje é quarta-feira, você esqueceu que você está num novo hábito, quer dizer, não, não vai cair nessa paixão, você está louco, você vai prejudicar a tua vida, a tua família por causa de uma paixãozinha à toa, para com isso, quer dizer, ele é o juizão, então que amigo, que aliado que nós temos meditando no desenvolvimento dessa área do cérebro tão importante. Sabe qual a grande dificuldade que eu encontro hoje no consultório quando eu peço para o meu paciente meditar e, não sei de estatística, mas para mim pelo menos o consulta é muito mais ansioso que depressivo comigo, a maioria fala, e eles, os pacientes eles falam em outras palavras às vezes, talvez até para negar, eles falam assim, eu sou muito acelerado, eu ouço, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que é ansioso, mas é que falar que é ansioso te coloca numa condição de patologia, as pessoas não querem isso, eu sou muito acelerado e tal, e a gente sabe que talvez não exista remédio mais poderoso que a meditação para um paciente ansioso, porém, colocar esse paciente para meditar é um desafio, porque esse cérebro dele acelerado não consegue num primeiro momento se conectar com ele mesmo, né? É verdade. Eu, na consulta eu sempre brinco, eu olho para o paciente e falo assim, ô dona Maria, olhando para mim, pouco que a senhora me conhece, o que a senhora acha que é a melhor coisa que eu faço na vida? O que eu sou bom de verdade hoje? Quase todos falam, já vêm por causa do YouTube, são fãs, falam assim, médico, o senhor é um ótimo médico? Não, médico eu sou só há 14 anos. Nas horas vagas. O que eu sou bom mesmo é caminhar, caminhar eu sou bom demais, cara, tem 15 anos que eu não tropeço, eu não tropeço há 15 anos, por quê? Porque eu caminho todo dia, desde um ano de idade e tudo que você faz muitas vezes vai ficando bom, então eu brinco assim com o paciente para ele entender que não é a primeira vez que ele sentar para meditar, que ele vai meditar e que ele vai entrar na ausência de pensamento, isso nem existe, isso é difícil você chegar nesse nível, né? Então, eu tenho essa dificuldade, o que eu falo para o meu paciente? Cara, começa com uma meditação guiada, porque aí você tem uma voz te falando o que você tem que fazer, o que você tem que pensar e mesmo assim você não vai conseguir, quando você vê você está pensando e volta, aí você escapa e volta e vai fazendo, a meditação é uma coisa que você precisa de prática para conseguir fazer, né? Não é? E as pessoas desistem muito rápido. É, tem bastante coisa sobre isso, foi muito bom você ter levantado esse ponto, porque realmente, certamente que 99% que estão ouvindo a gente estão gostando dessa tua pergunta porque se identificaram com ela. Já tentaram meditar e não conseguiam. Ah, não consigo meditar, e não tem essa, não consigo meditar, que nem você fala, não consigo respirar oxigênio, não tem jeito, é inevitável você respirar oxigênio, é inevitável meditar, porque as pessoas confundem meditação como algo esotérico, uma coisa religiosa, e meditação não tem nada de religião, é trazer foco para um ponto. Primeira coisa. E, na verdade, quando a gente fala que meditar é isso, na verdade está errado essa palavra, porque meditação não é você que faz, a meditação, ela acontece, porque é um estado meditativo, é um estado em que não tem mais tempo e espaço, é um estado de conexão, de unidade com o todo, é um estado de serenidade, de prazer, de completude, de silêncio, é um estado muito nobre, mas não é você que faz, a meditação, ela acontece, a gente chama de meditar a técnica que leva você a meditar, mas na verdade o que a gente faz é trazer foco para um ponto, a meditação acontece, é igual o sono, é você que dorme, você, ah, vou dormir, um, dois e já, opa, peraí, não consegui, peraí que eu vou conseguir já já, um, dois e já, não, não dormi, não é você que dorme, você se prepara, você se entrega e o sono acontece, meditação é a mesma coisa, você se prepara, você se entrega e a meditação acontece, então, o que eu explico para os meus pacientes, eu falo assim, primeiro, isso mesmo, você não vai entrar no estado meditativo na primeira vez que você tentar, porque exige técnica, assim como você não vai tocar um piano sentando na frente do piano agora, são anos para você tirar uma melodia extraordinária, linda daquele piano, mas exige disciplina, e aí começa o ponto, disciplina, se eu falasse para você assim, eu vou te dar 20 milhões de dólares se você meditar todos os dias, o que a pessoa vai falar? Com certeza, com certeza, me fala quanto tempo, não, mas não precisa tanto dinheiro, muito por muito menos, por menos, ninguém já vai meditar, se der 15 mil, já vai fazer, não, mas 20 milhões, todo mundo meditaria, todo mundo, exatamente, e se eu estou dizendo para você que meditação é o que transforma a sua vida em luz, em paz, em saúde, em prosperidade, em unidade, em o que é mais precioso, se tiver um ultimate goal, se tiver um objetivo único, acima de todos, um propósito único, é essa conexão com a unidade, essa integração com o cosmos, que a meditação te leva, então, o que que pode ser, você está dizendo então para mim, que a sua vida, que uma vida extraordinária, que você se tornar um ser humano verdadeiro, que sabe quem é, vale menos que dinheiro, então, é uma reflexão assim, que puxa vida, o que que põe na balança, quantas pessoas que você não conhece, que tem 20 milhões de dólares, e daria, eles e mais outras coisas, para salvar a vida de um filho, para salvar-se de uma doença, para ter uma vida mais plena, mais feliz, agora, por que que a gente, ah não, ah não tenho tempo para meditar, que tempo, se é uma coisa tão importante, como assim, você não tem tempo, o ser humano, o brasileiro passa em média, são mais de 3 horas por dia, em mídia social, mas não tem tempo, mas não tem meia hora, para fazer uma esteira, para fazer uma esteira, para fazer a medita, então, está na hora de a gente colocar na balança, o que que tem valor para nós, começar a refletir nesse aspecto, e aí, como eu disse, meditação, ela acontece, você tem que fazer, treinar foco, então, eu dou algumas técnicas, porque assim, tem uma coisa muito simples, que está treinando o foco, para as pessoas que tem mais dificuldade, de aceitar o tal da meditação, eu falo, pega uma caneta, ou uma flor, ou uma vela acesa, põe na sua frente, a caneta é fácil, você está lá no trabalho, põe a caneta, e marca no teu relógio, 5 minutos, que você vai trazer atenção, para aquela caneta, e não vai escapar a tua atenção dela, então, 1, 2, e aí você fica mentalmente, caneta, 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 foco na caneta, escapou, traz de volta, escapou, traz de volta, até você conseguir ficar bem próximo, de 5 minutos, com foco total, sem escapar, o simples fato, você conseguir ficar 5, 10 minutos, com a maior parte desse tempo, focado num objeto, seja uma caneta, uma flor, uma rosa, uma chama, a chama da vela, que você pode acender uma vela, e ficar chama da vela, chama da vela, chama da vela, chama da vela, focado, chama da vela, chama da vela, chama da vela, chama da vela, focado, escapou, traz, escapou, traz, não importa escapar, porque a musculação para o cérebro, não é você só manter-se focado, mas quando escapa, trazer de volta, então eu ensino, essa simples técnica, de focar num objeto, para a pessoa começar, a praticar o foco, no próprio escritório, em 5 minutinhos que ela tenha, pode fazer isso várias vezes no dia, porque quando ela for para a meditação guiada, ela já vai aprofundar mais rápido, porque já tem um cérebro, mais treinado no foco, olha aí, dica, para que, eu nunca dei essa dica da caneta, e está acessível a qualquer um, qualquer um, muito bem, ficar olhando para um objeto, inteligente isso, bom, vindo do mestre aqui, não podia ser diferente, Fábio, você falou uma coisa, que é interessante também, você falou assim, existem regiões do cérebro, que se anulam, quando uma opera, ela anula a outra, concomitantemente, elas não conseguem trabalhar, não em expressão, máxima, é verdade, e a gente sabe que existem sentimentos também, que se anulam, que um sentimento anula o outro, a gente sabe que, me corrija se eu estiver errado, esse é um discurso meu, de palestra, mas estou na frente de um neurocientista aqui, eu falo nas minhas palestras assim, não nasceu ainda, não botou o pé no mundo, a pessoa que consegue ao mesmo tempo, ser grata e triste, estou errado? Isso é corretíssimo, estou certo, impossível ao mesmo tempo que você é grato, você se sentir triste, pessoalmente sentir medo, medo é totalmente antagônico à gratidão, medo também, medo é o pior, medo é o mais antagônico, não tem como você ter medo com gratidão, então, eu acho que, a gente vai falar muito disso no nosso curso, nós vamos lançar um curso, um infoproduto, para pessoas que sofrem de depressão, passo a passo e tal, vamos falar muito disso, você vai falar muito disso no curso, mas assim, coisas muito banais, que na verdade não é banal, mas para muitas pessoas pode ser, como simplesmente aquela técnica das três bênçãos por 21 dias, que foram testados em pacientes depressivos, escrever num caderninho, três coisas pelas quais você é grato em 21 dias, as pessoas conseguiram diminuir dose de remédio, de antidepressivo depois de fazer isso, o interessante é que nesses estudos, muito obrigado aí, vamos fazer o seguinte, vamos brindar pela vida, pela alegria, pela saúde, aí ó, obrigado Adriano, obrigado, o que é? Ah, tem que brindar na câmera certa, qual que é a câmera? Tem mais câmera? É do meio, é do meio aqui, aqui é do meio, então pronto, brindamos de novo, o bom de ter o background aqui atrás, aqui é que vai ajudando a gente, que não está enxergando nada, é, pedir para curtir, mas eles não estão curtindo, tá bom gente, como que não gente, curtir, compartilhar com os amigos, vou parar de falar, Ah tá, teve algum desavio, é que estava tão bom o assunto, vamos acreditar que é isso então, estava tão bom o assunto, que o pessoal parou de curtir, mas então vamos lá, vamos aproveitar o momento agora para isso, já botou o QR Code das camisetas aí? Agora, bota aí então, porque agora é o seguinte, o canal do YouTube, ele lançou aí também umas camisetas, né, que são as camisetas com umas, um pouco umas de comédia, outras aí falando sobre, palavras como namastê, é, e esse projeto aí, é um projeto social, um projeto onde, a gente quer levar frases, para melhorar, para melhorar o, a vida das pessoas, né, despertando consciência das pessoas, e ao mesmo tempo ajudar entidades sociais aí, que estão precisando, de, de dinheiro, de doação, né, para ajudar, então é um projeto social, está aí o QR Code, ó, na tela, quem ainda não adquiriu, as camisetas, e Fábio, nós vamos lançar uma camiseta, e aí vai ser uma campanha, que a gente vai fazer, né, de uma frase, que você plageia, e que eu, plageio de você, o paraíso é portátil, vai ter a campanha, porque tudo que você falou, até agora aí, é muito lindo, né, mas, é, é, o que que eu penso, tá, eu penso que, tá tudo errado, o que você tá falando, porque para eu, tá feliz, eu, eu preciso estar numa condição maravilhosa, né, eu preciso estar, é, eu, de férias, eu preciso estar numa, numa praia, numa temperatura agradável, né, não muito quente, mas também não muito frio, né, eu preciso ter acesso, uma música gostosa, tocando, não muito alto o volume, mas também não muito baixinho, né, quem sabe uma água de coco natural, não muito gelada, também não muito quente, né, e se, podia ter até alguém me abanando com uma folha de bananeira, assim, o que que você acha? Eu acho que não tem como você não ser feliz numa situação dessas, então é, tem, tem gente que não, muito monótono, é chato, que coisa chata isso aqui, então, mas, mas, essa é a situação ideal da vida, para ser feliz, então é difícil ser feliz, porque quantas vezes eu vou estar nessa situação aí? Olha, essa situação vai ser bem difícil de acontecer, né, se dependesse disso para ser feliz, né, aliás, a gente diz que o infeliz, o infeliz, ele espera a felicidade de suas experiências, e o feliz leva a felicidade para as suas experiências, né, porque a felicidade é um estado que você alcança, e o paraíso é portátil, segundo o Stefano Dana, aí do livro, na escola dos deuses, ele falava, esse paraíso é portátil, e eu realmente plagiei, porque é isso mesmo, o estado de felicidade que você carrega dentro de você, ele é independente, inclusive o estado de felicidade, você pode estar alegre ou triste, mas no estado de felicidade, porque a tristeza pode acontecer, a dor não é evitável, mas é um abalo o estado de felicidade, de quem já está conectado, de quem já tem um cérebro desenvolvido, para perceber por trás das coisas, a efemeridade das coisas, porque tudo passa, agora está, é como se, a consciência expandida, pela meditação, pelos estados que você pratica, com conhecimento, você se sente dentro daquela roda, sabe, e a roda, por mais que ela seja única, e ela esteja no mesmo sentido, porque o universo, ele caminha no sentido da evolução, tudo é evolução, então nesse mesmo sentido de evolução, a mesma roda, ela vai ter pontos dela, que estão subindo, e pontos que estão descendo, e para estar alto, tem que estar baixo, e para ter algum ponto no topo, usufruindo ali, daquela panorama maravilhoso, tem que ter alguém debaixo dela, ser exprimido pela própria roda, naquele momento, então a vida nossa, ela é natural, esse movimento de altos e baixos, que nós julgamos, como agradável, desagradável, bom e mal, mas apenas o que é, é o bailado do movimento da vida, então o estado de felicidade, ele transcende, ele está acima, dessa coisa do triste, do alegre, eu posso estar alegre, eu posso estar triste, mas o meu prazer, ele não vem da experiência, a experiência acontece, e eu curto, eu curto aquela taça de vinho, eu curto aquele passeio, mas eu sei que o meu prazer, minha alegria, não vem de lá, está dentro de mim, assim como aquele momento triste, está acontecendo, ele gera uma dor, claro que gera, é normal, a gente é humano, mas passa rápido, porque imediatamente após aquela dor, aquele impacto do algo desagradável, você sabe, você sente, quando você tem esse cérebro conectado, nesse estado de felicidade, de que olha, daqui a pouco passa, e tudo é como deve ser, e às vezes, se você tiver essa paciência, para saber esperar, e aceitar esse momento ruim, você poderá ver, como muitas vezes acontece, que aquela experiência, que você chamou de ruim, foi a melhor coisa, que aconteceu na tua vida, aquela história do sorte, é o azar, só o tempo dirá, conta, conta aí, que eu adoro essa historinha, Fábio, eu acho que o pessoal, quanto mais a gente puder, presentear as pessoas aqui, porque vamos lá, se o título desse nosso podcast, ele traz, a palavra depressão, as pessoas, elas geralmente, consomem conteúdo, que lhes interessa, o pessoal que veio aqui, para assistir, ou é muito fã seu, ou pacientes, que não estão muito felizes, então vamos agregar, na vida dessas pessoas aí, vamos sim, a gente pode chamar, esse conteúdo então, de sorte azar, só o tempo dirá, é, dá para chamar, e aí você falou aí, antes da tua historinha, você falou, pô, coisas que acontecem na tua vida, que um dia você vai ver, que foi muito boa, igual você falou, o cachorro fez cocô no tapete, e pô cara, só porque o cachorro, fez cocô no tapete, foi só por isso, que você tirou o tapete, para lavar, e aí você recebeu, a tua mãe, de 90 anos, e que não escorregou no tapete, para quebrar o fêmur, mas você não vai saber disso, porque você está preso, a uma lente negativa, esse é quem vê, só aquele ponto, e o ser humano, com o cérebro no automático, ele só vê esse instante, então ele está vendo aqui, no máximo aqui, um metro dele aqui, agora, o indivíduo conectado, ele vê o big picture, ele vê como um todo, então por isso que tem aceitação total, ao que o cérebro julga desagradável, não é que é, não é que é, ai que mal, não é mal, o teu cérebro está julgando, é o que é, então, o cérebro expandido, a consciência expandida, é outra lente para você perceber, são outros canais, num canal você vê tudo, a materialidade, aquela coisa, tudo atritando, é tudo mais difícil, você é inspirado pelo ego, então o ego quer as coisas, e eu sou o autor das coisas, mas você vai se utilizando, e você vê que, puxa, as coisas acontecem, que tem um bailado, que tem uma ordem maior, que você é parte da natureza, assim como a floresta acontece, e apesar das folhas, poderem nascer do jeito que quiser, ao mesmo tempo, existe uma ordem, que faz elas crescerem, numa razão fibonacci, numa razão ordenada da natureza, sempre entre fi, pi e euler, então existem constantes, que determinam, como tudo acontece no universo, é tudo fractal, se olhar um caracol, é igual galáxias, que é igual um tornado, então existem padrões, que se repetem, em todo o universo, e você é esse universo, você é parte dele, você não está separando, é um observador de fora, vendo o universo acontecer, você é a própria vida, não é você que tem a sua vida, é a vida que vive você, e esse estado, então te coloca nessa posição, de ter outra perspectiva, das coisas, e esse é o ponto, que a gente fala, do despertar da consciência, que é importante, mas volta na tua pergunta, não, volta na historinha, que você não contou, tá, vamos para a historinha, desculpa, é que eu estou com o Tatice tupito, e está faltando oxigênio no meu cérebro, aqui, às vezes eu me perco, então me empolgo muito, na conversa aqui, mas ficou claro isso? Perfeito. Entendi, porque esse é o grande sabor, de viver, é quando a gente já transcende, essa coisa, pontual, pequenininha, do acontecimento aqui, já vê o big picture, que está, aquele desequilíbrio, está dentro de um equilíbrio maior, porque não tem como, nada acontecer, se não for dentro de um equilíbrio maior, porque hoje a gente sabe, pela própria física, que cada próton, está conectado com todos os prótons do universo, então qualquer movimento, molecular, que acontece no universo, todo o universo, tem ciência daquele movimento, em tempo real, e é por isso que ele lê a frase, não cairá um fio de cabelo seu, sem que o pai permita, porque essa consciência cósmica, ela é uniciente, ela é unipresente, ela está em tudo, e tem ciência de tudo, não tem como fugir, uma molécula do lugar, sem que esteja dentro desse santo equilíbrio, e a historinha, eu zoar com você e falar assim, o que a gente ia falar mesmo? Mas vamos falar para a historinha, a historinha é um conto solfe, de uma família que morava o avô, o avô, o pai e o menino, morava numa propriedade rural, simples, há muitos anos atrás, o avô era muito sábio, era um senhor muito sábio, o pai era muito supersticioso, e o menino era um querido, morava ali com eles e tal, e o menino gostava muito de cavalo, mas eles não tinham cavalo, eram pobres e tal, e o belo dia, o pai muito supersticioso, ele dizia assim, que quando o galo, canta antes das quatro da manhã, numa sexta-feira, é prenúncio de azar, de problema, vai ter inhaca, e nessa bela sexta-feira, o galo me canta três da manhã, aí o pai, hum, que azar, aí o avô sábio falou, se é sorte ou azar, só o tempo dirá, e nesse mesmo dia, eles receberam a visita lá de uma caravana, com cavalos, carruagens lá, de um pessoal que estava passando, e eles pararam na propriedade, porque tinha um riozinho lá, para os animais beberem água, para descansar um pouco, o menino foi correndo, já pegou lá a escova do rapaz, já saiu escovando o cavalo, saiu levando grama para eles comerem, e o chefe daquela expedição ali, vendo o menino muito zeloso com os animais, falou, você gosta de cavalo? O menino falou, eu amo, falou, e se eu te der esse cavalo aqui, porque era um cavalo que tinha perdido a ferradura, falou, esse cavalo nosso aqui, está com a patinha machucada, se eu der ele para você, você cuida? E o menino falou, claro, e ele ganhou um cavalo lindo, e ele, nesse dia, levou o cavalo para o pai, pai, olha que eu ganhei, e o pai, nossa, que sorte, o avô falou, se é sorte ou azar, só o tempo dirá, e o menino, passeando com o cavalo ali na floresta, desceu do cavalo, para apanhar lá uma coisinha que ele tinha encontrado, e o cavalo, tinha uma cobra ali no caminho, o cavalo se assustou e correu, e largou o moleque lá, fugiu, e nada desse cavalo voltar, esse menino muito triste, esse menino depressivo, e o pai dele, ai, que azar, e o avô, se é sorte ou azar, só o tempo dirá, e o belo dia, o menino brincando lá, eis que aparece o cavalo de volta, e o cavalo volta com uma fêmea, com uma égua, prenha, e ele leva os dois lá, a égua prenha, e o cavalo dele, de volta para casa, pai, olha quem apareceu, e o pai, nossa, que sorte, e o avô, se é sorte ou azar, só o tempo dirá, aí nasceu o potrinho, ele estava lá, numa das tentativas de domesticar o potrinho, ele foi montar, o potrinho levantou, e jogou ele em cima de umas madeiras, e quebrou a perna, o pai, que azar, e o avô, se é sorte ou azar, só o tempo dirá, e naquele mesmo dia, receberam ali, o exército, que estava passando por ali, convocando os jovens para a guerra, e o menino, que tinha quebrado a perna, não pôde ir para a guerra, e o pai, que sorte, e o avô, se é sorte ou azar, só o tempo dirá, e essa historinha, poderia estender aqui para sempre, até amanhã, até amanhã, mas já está dado o recado, que nós nessa visão pontual, temos essa mania de, é sorte ou azar, é sorte ou azar, e não entende num big picture, num movimento maior, numa perspectiva ampla, universal, sentir, que tudo, tem, uma razão, de ser e estar, e tudo, está, na santa, ordem, da criação. que profundo isso, olha, tenho certeza, tem gente que, está assistindo aqui, que deveria, voltar essa historinha, umas três vezes, ouvi-la, porque, isso define a vida, de muita gente, que em algum momento, da vida, aconteceu alguma coisa ruim, a pessoa olhou aquilo, com a ótica do negativismo, falou, que azar, só que nunca mais, depois, parou para pensar, no passado, para ver se aquilo, que pareceu algo negativo, não foi talvez, a mola impulsionadora, para alguma coisa, muito boa, acontecer na sua vida, então, a gente tem que ter essa ótica, inclusive, de olhar para trás, não olhar para o passado, com ressentimento, quando não, mas para olhar assim, poxa, mas olha só, tanta coisa, que eu achei, que era ruim na minha vida, que foi o que fez, eu estar aqui hoje, forte, firme, então, acho que essa live, de hoje aqui, ela, vai servir, para muitas pessoas, no mínimo, refletirem, e quando a gente, para para refletir, geralmente, alguma coisa boa, sai disso, geralmente sim, um dos problemas da vida, é não parar, para auto reflexão, simplesmente, andar para frente, feito um automático, um inconsciente, no automático, ô Fabião, seguinte, eu quero, imensamente, agradecer você, por todo o teu deslocamento, para ter vindo até aqui, para abençoar, pessoas, que a gente, não sabe nem o quanto, isso vai, isso vai repercutir, isso vai ficar aqui, para sempre, é um conteúdo, que vai poder ajudar, diversas pessoas, que em algum momento da vida, vão estar passando, por algum problema, e que vão precisar, desse carinho, dessas palavras de conforto, palavras de reflexão, e técnicas aí, como a gente falou, meditar, exercer a gratidão e tal, quero expressar aqui, para todo esse meu público fiel, que me acompanha, expressar o amor que eu tenho por você, eu te amo, também te amo, meu querido, essa é a palavra que define, o meu sentimento por você, agradeço o universo, por ter um dia, colocado a gente, junto, cruzado nossos caminhos, e assim, cara, seja cada vez mais sucesso, porque o mundo precisa de você, de médicos como você, e do senhor também, sou, admirador do seu trabalho, com uma coisa, e Adriano, por que você está se mexendo aí? Do curso? Então está, abaixo deste vídeo, vai ter o link também, do grupo lá, VIP também? Tá, então assim, abaixo desse vídeo aqui, tem um link de inscrição, para o grupo VIP, que eu tenho lá, um grupinho, que eu já estamos em 100 mil, né Adriano? 110 mil pessoas, que recebem toda semana, conteúdo gratuito, e exclusivo do canal, então tem esse link, de inscrição aí, e também tem o link, para quem tiver interesse, em conhecer um pouco mais, do nosso infoproduto, que vai abordar, trazer informação, sobre depressão, diferença entre depressão, e tristeza, importante também, que tem pessoas que confundem isso, e todas as técnicas, suplementos, alimentação, tudo que você tem que mudar, os pilares todos, a gente vai trazer, tudo que tiver ao nosso alcance, ao nosso conhecimento, para ajudar as pessoas, que estão passando, por alguma situação, de tristeza profunda, de depressão, então está, abaixo do vídeo aí, tem esse link, para ter mais informações, então Fabio, mais uma vez, obrigado, obrigado pela tua existência, e eu também agradeço, pessoal, agradeço vocês, que ficaram até o final, e que prestigiaram, esse primeiro vídeo, primeiro vídeo, da série, de podcast, que nós vamos colocar, aqui para vocês, será um por semana, trazendo aqui, convidados, que vão falar, sobre saúde, mas não só, sobre saúde, sobre coisas, que realmente, podem acrescentar, na vida de vocês aí, somar, mexer com energia, com positivismo, e para quem ainda, não está inscrito, no meu canal, se inscreva no canal, aciona aquele sininho lá, para receber, aviso de novos vídeos, e por favor, eu acho que a gente, merece um like aqui, né Fabião, você não acha? Bota o teu likezinho aí, para ajudar o canal, a ter mais expressão, no YouTube, a gente precisa pontuar aí, para ter algoritmo, para que esse vídeo, possa chegar, a mais pessoas, que possam estar precisando, Fábio, a palavra é tua, se despeça aí, do teu público. Uma alegria muito grande, quero agradecer a você, Samuel, que da mesma forma, é um presente na minha vida, e realmente, é muito bom, a gente poder ter amigos, e quando a gente tem um amigo, como você, especialmente, por estarmos conectados, na mesma área, no mesmo propósito, eu fico muito feliz, porque é muito palpável, o que a gente já exerce, daquilo que foi dito aqui, da união, que gera uma consciência, que é maior, do que a soma, das nossas consciências, e o que eu vejo, dessa nossa união, que é muito bonito, é que emerge, conteúdos, situações, esse curso, que nós estamos fazendo, entre tantas outras coisas, que emergem, como fruto, de uma consciência, maior que a nossa, que acontece, pela nossa união, pela nossa amizade, essa parceria bela, que eu fico muito grato, então, o que eu digo às pessoas, estejam perto mesmo, acompanhe a gente, esteja presente, porque, sem dúvida, vem de todo o nosso coração, o que há de melhor, que a gente vive isso, a gente não está só ensinando, porque é teoria, é porque vem do nosso coração, porque a gente pratica isso, e exala, essa alegria de viver, saúde, bem-estar, mesmo quando está com resfriado, a gente tem uma energia superior, a maioria das pessoas comuns, porque a gente vibra, nessa faixa, de saúde, saúde, então, esteja conosco, aproveitem, e venha somar forças, porque, é a sua consciência também, conosco, e união, que vai emergir, uma consciência que certamente, pode transformar, esse mundo, e eu conto, com você para isso aí, tá bom, queridão, beijo grande, ninguém tinha percebido, que você estava resfriando, não dá para ver, que você estava resfriado, bem resfriado, não dá para ver não, que bom, meu Deus interior, saúda o seu Deus interior, Namastê,